Olá, bom dia, turminha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, oi, as viernes. Hoje é sexta-feira, aula de espanhol. Vamos começar mais uma aula. Antes de começar a aula, gostaria de agradecer o carinho de vocês. Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos no dia do professor. Fiquei emocionada. Agradeço. Então, obrigada. Graças. Vamos lá, vamos começar mais uma aula de espanhol. Para a aula de espanhol de hoje, vamos trabalhar a atividade da página 115. Na página 115, temos uma atividade de audição. Então, faremos essa atividade de audição. Lembrando que o tema que estamos trabalhando nas comunidades é referente ao gosto. Principalmente o gosto musical. Vamos ouvir. Unidade 6, capítulo 3, audio 12. Que escuchas? La nova de Shakira. En inglês ou espanhol? En inglês. Não me gusta Shakira en inglês. Que prejuicioso. Que te gusta? MC Guimé. Me gusta também. E de os latinos, que te gusta? Pitbull me encanta. E ademais de Shakira, que te gusta? Las bandas inglesas One Direction e The Vamps. E também Justin Bieber. Ah, que horror. Que horror nada. Me gusta e listo. Vamos lá, Doninha. O gosto é complicado. Não podemos discutir. Cada pessoa tem sua personalidade. Isso que é o legal. Essa diversidade. Então, temos que respeitar. O que pede para você é... Ler aqui as cinco frases e colocar verdadeiro ou falso. Então, você acabou de ouvir esse diálogo. As cinco frases aqui, ela vai falar desse diálogo. Então, se for verdadeiro o que ela está falando, você vai colocar o V de verdadeiro. Se for falso, vai colocar o F de falso. Começamos com a letra A. A letra A, ela fala... Mariana e Luciano, tem o mesmo gosto? Eles têm o mesmo gosto musical? Se for verdadeiro é o V. Se for falso, F de falso. O Luciano, ele gosta das bandas inglesas? Novamente. Verdadeiro é V. Falso é F. Queridos de Mariana, são MC, o Guiné e o Pitbull? O Luciano, ele gosta da Shakira cantando em inglês? Para o Luciano, o gosto musical de Mariana é um horror? E aqui a perguntinha número dois, cada um vai colocar aí a sua resposta. Você conhece esses cantantes, esses cantores e essas bandas que foram mencionadas nesse diálogo? Qual que é a sua opinião a respeito deles? Então, conosce os cantantes e as bandas mencionadas? Qual é a sua opinião acerca deles? Uma explicação do que é uma resídução. Você conhece esses cantantes? Shakira, o Juanês, Violeta, Melende. E você conhece. Então, você vai escolher os cantantes aí e vai fazer uma resenha. Pequena descrição. Vamos supor que você escolhe a Shakira. Você vai falar da amiga Shakira. Que ela é uma cantante colombiana. Ela nasceu na Colômbia. Ela é casada. Ela é casada com um jogador de futebol. Ela tem meus filhos. Ela começou a sua carreira como cantante muito cedo. Aí você vai colocar a data, né? Quando ela começou a data aproximada, quando ela começou a carreira dela cantando. Se ela é uma cantora que já recebeu prêmios pelas suas músicas, você vai colocar. Se a música nova, que esteja atualmente nas rádios aí tocando, você vai fazer uma resenha. Vai falar um pouquinho. Então, você escolhe dois desses cantantes, desses cantores. E fala um pouco sobre a vida deles. 18. Pássio 118. Atividade 1. E atividade 2. Atividade 1. Você vai conjugar esse verbo com o sujeito da frase. Então, a primeira, a letra A. Não creio que razão é no que nos disse. Não creio. Razão é no que nos disse. Então, vai ficar assim. Não creio que tu, 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 tenga razão em lo que nos disse. E o verbo em parênteses. É o ralar que manhã todo lo que te pediu. E o verbo em parênteses é hacer. O ralar, em espanhol, tomara, 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 tomara que, então, tomara que amanhã, aí você vai conjugar o verbo a ser, todo lo que te pediu. A letra H. É uma perguntinha. O verbo em parênteses. Se parece que me manhã com índios. O verbo em parênteses é quedar-se. A letra I. Não creio que me, em espanha, mais que um ano. O verbo em parênteses é quedar-se. A letra J. Não quero que me levar a chegar tarde. O verbo em parênteses é dizer. A utilidade do monitor é para você completar as frases com os verbos que estão aqui, dentro desse quadrado. Então, você vai usar os verbos que estão aqui, dentro desse quadrado. Então, vou escolher o verbo que se encaixa nessa frase e vai preencher. Aí você tem a atividade também da página 119. Aqui a atividade da página 119. Você vai colocar em ordem e vai armar aqui atrás. Vai fazer isso em torno. E a quatro, você vai buscar aí dez instrumentos musicais na sopa de letra. Ok, turminha? Essas são as atividades da aula de hoje. Desejo aí para vocês um bom descanso, um bom fim de semana e até a nossa próxima aula. Falou, Edo! Tchau, Edo!